Fernando Ferreira, dá uma pesquisada, uma levantada sobre informações de que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a proteção imediata à mulher que denuncia violência. Hoje tem a medida protetiva, uma mulher que vai a uma delegacia denuncia uma violência doméstica, ela solicita a medida protetiva e o Poder Judiciário concede. É muito difícil ainda não ouvir falar que alguma mulher não tenha tido acesso a essa medida protetiva. Mas esse dispositivo, será que garante a proteção de fato à mulher? O que a gente tem visto é que não. O fato de o juiz determinar que o agressor tem que ficar 200, 300 metros distante da vítima, nem sempre, em muitos casos, não garante, porque muitos dos agressores acabam invadindo a residência da vítima, vão até o seu local de trabalho, não respeitam a medida protetiva. Agora, esse projeto trata exatamente do que? Essa proteção imediata, o que seria, Fernando Ferreira? Bom, explicado, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir de denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. A proposta agora vai ser enviada à sanção presidencial. O projeto de lei de número 1604-22 do Senado altera, então, a lei Maria da Penha. De acordo com emendas aprovadas da relatora, que é a deputada Jandira Fegari, do PCdoB, as medidas protetivas poderão ser indeferidas no caso da avaliação da autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. A autora do projeto, a ex-senadora e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o projeto tem o objetivo evitar interpretações diversas de juízes ou policiais que se valem supostas brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a lei. Em outro trecho, que vai também ser acrescentado à lei, diz que essas medidas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação civil ou penal, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. As medidas protetivas deverão vigorar enquanto persistir o chamado risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos seus dependentes. No papel está muito bonito o projeto, sinceramente aprovado pela Câmara dos Deputados, que agora deve ir para a sanção presidencial, porque é um projeto que partiu do Senado. Acho que a autora é a Simone Tebet, quando era senadora, estava no cargo de senadora. Agora, eu fico imaginando como o Estado vai garantir essa proteção imediata a todas as mulheres que relatarem insegurança, risco, agressão dentro do ambiente familiar. Porque tivemos recentemente, sancionado pelo governador do Estado de São Paulo, aquele projeto que orienta, que determina, que profissionais de estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, casas noturnas, devem oferecer ajuda a mulheres em risco. E a gente sabe que, por mais que a lei tente garantir um pouco mais de segurança às mulheres, há uma certa dificuldade. Agora, eu fico imaginando como que o Estado vai garantir. Vai ter uma viatura circulando diariamente na frente da casa dessa mulher, que se sente insegura, no caso desse projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Vai ter uma viatura policial. Esses dispositivos é que precisam ficar muito claros, não só no papel, mas para a população, principalmente para a vítima. Como que ela vai ter certeza dessa segurança? Porque tivemos em Araraquara, Luiz, uma iniciativa que foi uma iniciativa bacana, importante, mas que não está tendo resultado. Pelo menos, eu não tenho ouvido falar, inclusive, se essa viatura existe mais, que a viatura Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, foi um programa lançado ali na frente do Paço Municipal, tinha vereador, prefeito estava presente, agora ninguém fala mais, e as mulheres vítimas de violência continuam acreditando apenas na segurança da medida protetiva. Olha, que é preciso que isso seja aperfeiçoado, eu não tenho a menor dúvida. porque a medida protetiva foi um avanço, foi uma previsão legal de que, olha, essa mulher está aqui resguardada pela lei. Qualquer grito, qualquer alerta, quando ela aponta a presença, a ameaça daquele que já está classificado como uma pessoa que a ameaça, ela já tem uma outra classificação. Agora, ela ir para casa com a medida protetiva embaixo do braço não garante absolutamente nada, porque o agressor pode invadir a perimetragem determinada pela justiça, executar essa mulher e fica por isso mesmo. Eu sou favorável, Chico, num caso como esse, a pessoa está ali em posse de uma medida protetiva, ela possa ter um canal de comunicação direto com uma ronda como essa, que pode ser até a polícia militar, não precisa ser a ronda Maria da Penha, a polícia militar. Olha, você vai ganhar aqui acesso a um WhatsApp direto da viatura. recebeu alguma ameaça, tem alguma, você aciona direto, a equipe vai se deslocar. Ou então, você pode até colocar uma pulseira nessa pessoa, nessa vítima, e uma pulseira no agressor. Olha, o senhor agrediu essa mulher, então a partir de agora, está aqui, o senhor vai ter que usar bem discretinha, pode ser no tornozelo, pode ser onde quiser, igual um chip na orelhinha de cachorro, sabe? Se você se aproximar dessa mulher, vai bipar lá numa central. A gente tem que aperfeiçoar, Chico, porque não é possível a gente conviver. Vou até pesquisar aqui, feminicídio no Brasil, números, com esse número absurdo que a gente tem, de mortes de mulheres provocadas por homens. Muitos deles já apontados numa medida protetiva, sabe? Em 2022, 1.410 mulheres foram assassinadas em ração do seu gênero no Brasil. Está aqui um dos números. É absurdo e gritante, boa parte disso poderia ser evitada. A legislação é muito bem intencionada. Toda vez que alguém coloca alguma coisa no papel, logicamente está tentando pensar na melhor para a população. Mas ela ainda esbarra nessas coisas. O Luiz Antônio levantou a questão de que o cara põe o papelzinho e vai debaixo do braço. Na nossa realidade de sociedade bastante desigual, muitas vezes o cara vai voltar talvez até para a mesma casa. Ou então arruma aquela desculpa esfarrapada se mora num condomínio. Não, eu vou visitar um amigo. E quem é o porteiro do condomínio para saber se ele tem uma medida restritiva ou não? Ele pode falar, eu vou no apartamento ao lado. Então, talvez a solução vá em direção à tecnologia. Se bem, Luiz Antônio, que isso também marcaria a própria vítima, isso não seria desejável. Mas são coisas a serem estudadas, porque do jeito que está, as intenções são muito boas, mas a gente ainda não está tendo os resultados que a gente gostaria de ter. Fernando, o Estado não vai garantir segurança para todas as mulheres vítimas de violência. O Fernando e, na verdade, o Marcelo Bonholli traz todos os dias aqui casos de violência doméstica no seu roteiro. Imagine a quantidade de mulheres que precisam dessa proteção imediata. Como que o Estado vai garantir para todas elas? Você acha que, de repente, aumentar a pena, uma pena mais severa para quem agredir uma mulher, não seria o melhor caminho do que ficar encontrando formas de dizer que vai ter uma proteção imediata e, na verdade, na prática, isso não existir? Chico, se você for pegar ao longo dos últimos anos, você percebe que a legislação, nesse sentido, ela até que deu uma endurecida. Houve um avanço, mas ainda não é suficiente. Esse é o grande problema. A gente percebe que, infelizmente, pelos números citados aqui pelo Luiz, quando se faz o levantamento dos feminicídios, do ataque às mulheres, é alguma coisa alarmante, alguma coisa que precisa mudar. Essa característica no Brasil, esse é um número vergonhoso que nós temos e que não podemos simplesmente conviver com ele achando que está tudo normal. E eu acredito também que, infelizmente, essa lei não tem na sua prática alguma coisa que vá se tornar efetivo. Vocês falaram em equipamentos eletrônicos. Talvez seja. Talvez não seja uma pulseira que possa identificar a mulher vítima disso. Talvez seja, quem sabe, um botãozinho na bolsa da mulher, que a mulher possa carregar. Um tipo o botão do pânico, que a gente já vê em alguns lugares aí, onde a ação precise ser mais efetiva. Porque, se você for pegar o que existe hoje, pode ser um telefonema, talvez não dê tempo. Então, a pessoa precisa de ação imediata. E a polícia precisa estar preparada e ter efetivo o suficiente para conseguir atender, ou, quem sabe, aí uma polícia específica para atender a esse tipo de mulher. Alguma coisa precisa ser feita. Simplesmente, a lei, eu acredito que não sou o que ter feito.